Tô bangando o bombe. Tô bangando, caramba. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Avançou B, o Lorenzo. Avançou casa, avançou casa. Eu quis me esconder ali. Eu quis me esconder ali. Eu achei que eu ia ter espaço pra me esconder. E operar esse cara. E aí eu cheguei ali e não tinha e não cabia. Eu era bobo demais. E aí eu fiquei vendido, na minha ideia. É clean, né? Pra ser muito sincero. Que beleza, hein? Pra ser muito sincero. Pra ser muito sincero. Eu achei, na minha cabeça, achei que tinha um espaço ali pra me esconder. Não tinha.